Seção VI Do processo legislativo Artigo 64 O processo legislativo municipal compreende a elaboração de Inciso I. Emendas à lei orgânica municipal Inciso II. Leis complementares Inciso III. Leis ordinárias Inciso IV. Leis delegadas V. Resoluções Inciso VI. Decretos legislativos Artigo 65. A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta Inciso I. De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal Inciso II. Do prefeito municipal Parágrafo I. A proposta será votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo II. A emenda à lei orgânica municipal será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Parágrafo III. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. Artigo 66. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, à comissão permanente da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, que exercerão sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por 5% do total do número de eleitores do município. Artigo 67. As leis complementares somente, serão aprovadas se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1º. Código Tributário do Município. Inciso 2º. Código de Obras. Inciso 3º. Código de Posturas. Inciso 4º. Lei Instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. Inciso 5º. Lei de Organização da Procuradoria-Geral do Município. Inciso 6º. Lei de Normas Gerais sobre Criação de Cargos, Funções ou Empregos Públicos. Inciso 7º. Lei Instituidora do Plano Diretor do Município. Artigo 68. São de iniciativa exclusiva do Prefeito, as leis que disponham sobre Inciso 1º. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. Inciso 2º. Servidores Públicos do Poder Executivo, da administração indireta, das autarquias e fundações, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 3º. Criação, estruturação e atribuições das secretarias, departamentos ou diretorias equivalentes, e órgãos da administração pública. Inciso 4º. Matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de crédito ou conceda auxílios e subvenções. Parágrafo único. Nos projetos de iniciativa do Prefeito, não serão admitidas emendas, que importem em aumento de despesas, ressalvado o inciso 4º, em se tratando de matéria orçamentária. Artigo 69. É de competência exclusiva da Mesa da Câmara, a iniciativa das leis que disponham sobre Inciso 1º. Autorização para abertura de créditos suplementares, ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 2º. Organização dos serviços administrativos da Câmara. Criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração. Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da Câmara, não serão admitidas emendas, que aumentem a despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do inciso 2º deste artigo, se assinada pela metade dos vereadores. Artigo 70. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitado a urgência à Câmara, deverá manifestar-se em até 15 dias sobre apreciação, contados da data do protocolo da solicitação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem deliberação da Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições, para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º, não corre o período de recesso da Câmara, nem se aplica aos projetos de lei complementar. Artigo 71. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao Prefeito, que, aquecendo, sanciona-lo a assento agudo. Parágrafo 1º. O Prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ou contrário ao interesse público, vétalo a assento agudo, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, com as publicações das razões em caso de veto total. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do Prefeito importará em sanção. Parágrafo 3º. O veto parcial somente, abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 4º. A apreciação do veto, pelo Plenário da Câmara, será feita dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, em uma só discussão e votação, com ou sem parecer, considerando-se rejetado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao Prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o artigo 72 desta Lei Orgânica. Parágrafo 7º. A não promulgação da Lei nº prazo de 48 horas, pelo Prefeito, nos casos dos parágrafos 2º e 5º, autoriza o Presidente da Câmara, a fazê-lo em igual prazo. Artigo 72. As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os atos de competência privativa da Câmara, a matéria reservada à lei complementar, os planos plurianuais e orçamentos serão objetos de delegação. Parágrafo 2º. A delegação ao Prefeito, será efetuada sob a forma de decreto legislativo, que especificará o seu conteúdo, e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. O decreto legislativo poderá determinar a apreciação do projeto pela Câmara, que fala a acento agudo em votação única, vedada a apresentação de emenda. Artigo 73. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara, e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privativa. Parágrafo único. Nos casos de projeto de resolução e de projeto de decreto legislativo, considerar-se a concluída deliberação com a votação final da elaboração da norma jurídica, que será promulgada pelo Presidente da Câmara. Artigo 74. A matéria constante de, projeto de lei rejeitado somente, poderá ser objeto de novo, projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 75. O projeto de decreto legislativo, é a proposição destinada a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, que produza efeitos externos, não dependendo, porém, de sanção do Prefeito. Parágrafo único. O decreto legislativo aprovado pelo Plenário, em um só turno de votação, será promulgado pelo Presidente da Câmara. Artigo 76. O projeto de resolução, é a proposição destinada a regular matéria político-administrativa da Câmara, de sua competência exclusiva, e não depende de sanção do Prefeito. Parágrafo único. O projeto de resolução aprovado pelo Plenário, em um só turno de votação, será promulgado pelo Presidente da Câmara. E aí E aí E aí